E aí pessoal, beleza? Eu sou o Rafa, pra quem não me conhece, e estamos aqui continuando a série do Alan Wake Exatamente onde a gente terminou o último capítulo. O último capítulo foi da hora Pra você que é novo no canal, já te convido, né? A se inscrever no canal e nos acompanhar Olha, a Lich vai pegar agora o helicóptero, hein? Quem diria? E a gente só ficou olhando, não tá nem acreditando O helicóptero tem hélice de luz Eita porra, o que que a gente faz? Sobreviva ao ataque, ah, da hora, e os dois ficam aqui dentro Que legal Sai, vai pra lá Eu fico sozinho aqui? Filho da mãe Caraca, vou ter que sobreviver ao negócio sozinho Que legal Corre, corre, corre Nossa, tô cego, tô cego Me ceguei Hum, tem um bagulho pra explodir aqui O que que aconteceu? Caraca, o episódio já começou frenético Ah, tem um maluquinho pulando ali Trombadinha Nossa Nossa O que aconteceu? Ah tá, eles estão jogando sinalizador pra gente. Pelo menos essa parte tem bastante recurso, nossa mano, pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo, nossa escuridão da praia, peraí o cara. Falou pessoal. Caraca mano. Já começou frenético da hora da hora. Gostei. Eu nunca loguei esse game, então não sei se ele está no começo, no meio e no fim. Não tenho ideia. Eu espero que você conheça como lidar com isso, Wake. Eu acho que vocês, New Yorkers, estão acostumados a situações difíceis. Certo. A cidade é uma zona de guerra. King Kong. Mutant alligatores. E Alex Casey shoots o lugar todos os dias. Olha, eu nunca mesmo levou uma arma até alguns dias atrás. Bom, meu pai era um copo lá. Conta algumas histórias muito estranhas. As coisas assim? Não, não. Só coisas normales, ruins. Tipo como o seu livro, Wake. Eu costumava te dizer o pai que ele era só como Alex Casey. Você me lia? Oh, claro. Você é um bom escritor. Um pouco pesado com as metaforas, talvez. Ninguém nunca disse isso antes. Estamos chegando no plano de poder. Veja a construção lá dentro? E essa é a dam, mais perto do rio. Eu não posso chegar aqui. Eu vou levar ela para o rio ao rio. Só me deixe lá, Sheriff. Pensei que estava tranquilo. Mas, pelo jeito... Tá, e agora? Passei pela substação elétrica. Tá. Porta, cadê uma porta? Uma porta. Pegar revólver. Ah, a gente tava sem nada. Caraca, a gente tava cheio de munição, mano. Vai te catar, mano. O jogo sacaneou a gente agora, hein. Tava lotado de munição. De recurso. Passa por baixo, aí. Eu tinha que fazer algo sobre a corrente, para a porta abrir. Tá. Então é só atirar na corrente, talvez? Prático. Bicho violento. Sai, 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 sai. Acabou minhas pilhas. Nossa, tem alguém aqui atrás. Corre para a luz, corre para a luz. É que a gente não tem muita munição não, mano. Então se puder economizar, a gente economiza. Pilha, pilha é bom. Nunca senti falta de pilha, foi a primeira vez agora. Aí. Manda os recursos tudo de volta. Aqui não tem nada. E aqui é uma nova música de uma banda que sempre me lembra. Leveu uma armareada na cara. Olha a covardia. E do nada começa a tocar música. Eu desviei, hein. Opa, opa, opa. Não, 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 não. Eita, prega. Mano, será que não acaba? Bom, tem uma luzinha aqui. É o que importa. Tá, eu não sabia se ia ter fim aquilo ali. Um rolo gigante. Um carretel, na verdade, né? É, a usina elétrica é importante. Quando a luz é nossa alinhada. Tá, gastamos um pouquinho de recurso. Bom saber. Isso daí mata você. Só que deve matar eu também. Tá. E agora? Que é da onde a gente veio, né? A gente morre, com certeza, se tocar aqui. Beleza. Beleza. Filho da mãe. Isso aqui serve pra quê? Só pra ligar a luzinha. Tá, eu poderia ter ligado ali, vacilei. Mas, enfim. Meu objetivo mesmo é passar aqui. Em algum canto. Tá, tem uma portinha aqui, que eu não tinha visto. Deu certo empurrar o cara ali. E ele quebrou o bagulho. Isso é... Legal. Ou não, né? Porque daí eu só consigo matar um. Pelo menos que foi o grandão, né? É como se fossem umas armadilhas. Dá pra matar um cara grandão. Ou alguns dos pequenos. Será que tem recurso pra cá? Ó, tem muita coisa aqui. Bagulinho de café ali. Não sei se foi uma boa ideia vir pra cá, não. Não sei se foi uma boa ideia vir pra cá. Pula, 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 pula. Aí. Deixa o bobalhão lá. Ah, vem aqui só pra pegar... Uma página? Ou tem mais coisas? Ah, não. Acho que era o caminho mesmo. Belezinha. Belezinha. Muito quieto. Muito quieto. Pegar um cafezinho. O que você tava falando aí dentro, mano? Tá cagando? Sinalizador é uma das melhores armas que tem aqui. Pra onde nós vamos agora? Pra onde nós vamos agora? Esperar não. Vamos embora. Eita, pera. Tem pássaro pra todo canto agora? Nossa, não tem nem como você defender. Ah, tá. Tem um jeito certo de passar aqui. Mas é que é da onde eu vim, né? Cabeçudo. Tá, mas eu entendi. Esse bagulho vai ficar rodando. Eu tenho que pular ali. Eu fiz certo, mas fiz errado ao mesmo tempo. É só ficar parado. Tá. 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 Daria tempo de ir correndo, eu acho. Mas enfim. A gente já tá aqui mesmo. Não é não? Vamos, pontezinha. Um caminhão que pode estar encapetado. Aqui a gente tem que desconfiar de tudo. É o mesmo escopeta. Eu pensei que era diferente. Aquela série louca lá. Ah, eu não vou ficar escrito não. Eu acho que é só uma história aleatória aquilo ali. Oh, desce aí. Desce aí. Nem pra dar uma carona. Nem pra dar uma carona. Nossa, mano. Filho da mãe. Filho da mãe. Mano, eu desviei. Mano, eu desviei. Tá bom. Ajuda aí. Pelo menos com esse ovo forte, né, mano? Aí. Pelo menos assim. Pessoal olhando. Nossa. Morri. Tá. Bora de novo. Vem, vem os dois, vem. Fica juntinho. Ô, filho. Filho da mãe. Caraca, mano. Cadê o carinha que fica atirando as paradas? Aquele lá que é chato, mano. Ele mata gente de longe. Tá, vambora. Pra cá. Não, 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 não. O helicóptero não. Opa, achamos uma caixinha sem querer aqui Aí, pegar tudo, pegar tudo Frenético, tá da horinha Tem alguma coisa que atrás nem vi Aqui, ó Beleza Pila e munição Fez um barulho de quebrar ali Todo mundo pra vala Até escuridão Esse carrão da polícia é meio doidão, né? Brilha tudo Tá, para onde iremos? Sabe a senhorinha que tava no bar no começo do jogo? É ela Caraca, quem diria A senhorinha doidinha Senhora, eu vou pegar tudo que eu puder aqui, tá? Acho que a senhora não se importa Ó, um lugarzinho legalzinho Por que tem uma cadeira desse jeito aqui? Isso daqui é o real significado de sentar à mesa Ela tá com um lampião no braço O que? Cortar a energia? Por quê? Não deixar tudo aceso, ué Loucura Tá, ela abriu a portinha Bora lá Vem aqui, vem Aqui, ó O filho do mamãe? Ih, a gente não tem Nossa, levei uma machadada na cara Tem que deixar selecionado a paradinha aqui embaixo Senão ele não ativa Nossa, vou rapar that pode achar Agora E aí A gente tá A gente tá Me apetendo Me apetendo Eu Que E aí Mais alguém? Ele fica desviando assim do nada, pessoal, quer ver? É que aqui não apareceu Porque o mesmo botão de desviar é o botão de correr Então, quando eu clico pra correr, ele dá essa esquivada Controles da comporta Operação restrita a funcionários autorizados Tá É um puzzle Então vou ter que abrir todas as comportas Eu não tô entendendo Esse mexe a primeira e a segunda Tá, esse mexe a primeira e a segunda Esse mexe a segunda e a terceira Esse mexe todas E aí? Era pra abrir ou era pra fechar? Tá Eu acho que era pra fechar Ai, caraca Tá Beleza Então não tem nada a ver com a água É o caminho Eu tenho que deixar todas fechadas pelo jeito Tem que deixar todas assim Vamos ver se é isso mesmo Vai devagarzinho Vai devagarzinho, Alan, agora Pra não cair Tem algum vândalo pichando tudo Aquele amarelo Desenvolvendo essas coisas Mal trampa pra cortar a energia Eita Peraí, o cara Pra cortar só Não dá pra destruir tudo não Legal A câmera não é das melhores Pra fazer as coisas Mas não dá pra levá-la Apareceram os monstrinhos agora? Tem que aparecer, né? Clichê Vamos ver Aí Nossa, ele é uma borduada Beleza Oh, caçamba Tem um portãozinho macabro aqui Nem reparei Serra elétrica Cadê a serra elétrica? Cadê? Cadê? Mulher, abre a porta pra mim, mulher Anda Hit, kill Deixa selecionada aqui a paradinha Corre, Alan Corre, Alan Só corre, filho Não olha pra trás, não Não morreu ainda Abre, mulher Abre, mulher Tem uns monstran ali Na maior calma E aí Tô indo, tô indo Só gritar I had such a crush On him Such a beautiful man I was jealous There was A part of me That was maybe A little glad When she had the Accident And then Tom started writing And woke the darkness up He tried to bring back But You can't do that There are no Free rides like that I'm starting to realize that In that case, young man Ah, então Aquela senhorinha Tipo uma bruxa Que foi despertada Quando o Alan Tentou Reescrever a história Pra mulher dele Não morrer Só que eu não entendi Como que a mulher dele Morreu Morreu afogada Ok, mas não foi Por causa da bruxa E como que a bruxa Vai matar a mulher Antes dela ser despertada Não vou trocar não Ficar com a 12 mesmo Senhora, deixa eu te ajudar Seu Lompeão tá apagado, tá? Só pra você saber Sala iluminada Olá? Al? Barry, nós estamos indo para a dam e em uma das pipas. Nos encontre lá. Ok, eu vou dizer Sara. É Sara agora? Uau! Não! Para a sua vida... Barry! Barry! Nós temos que ir ver se eles estão bem. Eles provavelmente estão mortos. Você tem que chegar ao quarto bem-carnado. Isso não é hora de ser um idiota. Esse é o meu melhor amigo. Eu acho que ele deve ter morrido mesmo, hein? Bem, seja um idiota. Eu vou usar a pipa. Eu te conheço na dam, se você conseguir. Agora somos um herói. Não, mas tá certo. É amigo dele, pô. Pelo menos eu não tinha que se preocupar sobre ela. Ela sabe como ficar seguro. Aquela hora foi no carro, agora é no helicóptero. Vamos ver se ele tá bem. Aqui não tem nada. Temos munição. Tá legal. Então dá pra ir pro meio do mato aqui. brilhou tudo ali. Tudo florescente. Vem, passarinho. Corre Alan, mais um pouquinho. Cadê, cadê, cadê? 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 Não tá, não tá longe, não. Opa. Qual é que a gente vai pra vala ali, ó. Opa. Alan, não faz isso. Cadê os corvinhos? Rory! Sheriff Raker! Sarah! O site do crasso parece ruim, mas, como eu posso dizer, o wrex foi vazio. Isso é bom. Não tem ninguém aí. Pularam. Agora pularam onde? Na água? Achei vocês! Amiguinhos! Deixa eu ajudar vocês. Vou ajudar vocês. Opa. Vem aqui. Vai jogar as polimim. Vem. Ae. Isso é uma equipe. E aí, cês tão bem? Sem nenhum arranhão? Peraí, moça. Rapidão. Tem nada aqui? Sei que tinha algum recurso. Pra cá. Não sei se aqui é o caminho certo ou é o caminho só pra pegar o tesourinho. Ixi, tinha nada. E já tá cheio. Cês tão vindo? Tão vindo. Então deve ser aqui. Aqui. Ó, da hora, hein? Ó, o céu. Negócio macabro. Vamo lá, moça. Bora lá. Mano, eu acho que aqui a gente vai ter um desafio legal. Que a gente tá chegando nessa barragem novamente. E eu acho que eu vou deixar esse vídeo um pouco menor e a gente continua no próximo episódio, beleza? Então se você é novo aqui já se inscreve no canal se você não acompanha já ativa o sininho pra não perder os próximos episódios. Curte se você realmente estiver gostando do episódio. E é isso daí, pessoal. Brigadão. A gente se vê no próximo episódio, hein? Falou!